Fala galera, Reginaldo do blog do Gesseiro aqui para mais um vídeo Ainda estou aqui naquela obra fazendo forro E vou, mais uma dica aí para a galera que pediu bastante aí sobre medição Como que mede, como que cobra um forro de drywall, um forro de gesso acartonado Temos aqui ainda fazendo aquele forrinho, agora temos na parte da garagem Olha a tranqueira que está essa nossa obra aqui O pessoal não fez o piso para deixar nós primeiro fazer o forro para não arranhar o piso, para não sujar E aí temos naquela trabalheira, né? Fazendo forro com os andames em cima da areia Não dá nem para usar andame de rodinha nem nada Aqui a gente já fez a parte do forro, está todo montado Agora estamos passando aí a fita E aí estamos fazendo aquela parte de fora ali agora Quero falar para vocês o detalhe da cobrança O cliente veio aqui agora, que a gente está fazendo aqui por metro Nessa obra aqui, nós cobramos só mão de obra, R$15,00 um metro quadrado Aí o cliente veio aqui perguntando como que faz a cobrança onde tem espelho Onde tem virada de chapa, né? Por exemplo, aqui ó, vou mostrar aqui para vocês Essa parte aqui ó Aqui o forro está R$15,00 um metro quadrado, beleza? E essa parte aqui, como que a gente cobra? Nesse caso aqui galera, a gente cobra o metro linear No caso da virada, então aqui embaixo cobra R$15,00 um metro corrido E lá em cima mais R$15,00 um metro corrido Então esse shaft, esse rebaixinho, ele sai a R$30,00 um metro corrido Porque ele tem duas viradas, certo? Aí aqui na frente a gente tem outro detalhe aqui ó Esse esforro que a gente está fazendo aqui Nós vamos fazer até lá no final, tudo aqui ó Aqui dá R$75,00, não dá um metro Como é que a gente cobra isso aqui? Nós cobramos também metro linear, não é metro quadrado É metro linear Até quando você vai fazer o orçamento para o cliente Para dar o material e tudo O correto é você cobrar o metro linear Como a gente está fazendo aqui Por quê? Ali um shaft desse aqui, por exemplo Além de dar mais mão de obra, é claro Tem mais material, porque ali tem cantoneira Ali a gente usou um perfil F530 Tem outra cantoneira em cima Tem a fita canto, aquela fita com alumínio por dentro Então tem muita coisa envolvida né Além de claro, a mão de obra O tempo que a gente perde para fazer um pedacinho de shaft desse aqui Dá para fazer quantos metros de forro E desperdício material também Recortezinho de placa, essas coisas Aqui do outro lado também ó Tem outro espelho Que a gente está colocando aqui ó Ó Aqui tem outro espelhinho, está vendo? Também R$15,00 um metro corrido desse espelho De fora a fora Então não vai se perder aí na hora de cobrar o forro E explica para o cliente aqui A gente explicou para o cliente a situação Que dá tudo mais mão de obra e tal E de boa o cliente paga tranquilo E é isso aí, estamos seguindo aqui com a obra então Aqui já faz três dias que a gente está nesse forro aqui Tirando aí a dificuldade de trabalhar nessa areia e tal Ainda vai valer a pena Vai dar uns 150 metros de forro e tudo aqui Ó, R$15,00 está bom Aí depois tem mais coisa né Aqui ainda tem mais um pedaço de forro Tem mais lá E tem todo o prédio para cima Que aí nós já fizemos É, quatro apartamentos Essa parte de cima do prédio aqui ó Já foi feito quatro apartamentos Ó, ali já tem forro Lá já tem forro Está faltando só Essa parte da sacada e E área de serviço E ainda tem mais dois andares para cima Vai dar para ganhar um bom dinheirinho aqui na obra E é isso aí então Se você tinha dúvida aí de como é que cobra Se ainda tem alguma dúvida Deixa nos comentários Fala para nós como que você cobra também aí Como que está a questão do metro quadrado Aqui a gente cobrou R$15,00 Mas tem lugar que cobra um pouco menos Tem lugar que cobra até mais R$15,00 só de mão de obra tá E conta para nós nos comentários Deixa aquele joinha também Para fortalecer o canal aí Se não é inscrito Se inscreve no canal E eu vou deixar aqui no card também Uma playlist com vários vídeos Que eu já fiz dessa obra aqui Tem vídeos com um monte de dica bacana Um abraço e até o próximo vídeo Um abraço e até o próximo vídeo